Primeiramente, saudações, apresentaremos aqui o trabalho titulado da Arquitetura Industrial e Educacional, Ergonomia e Produção de Sentidos em um Centro de Engenharias. Este trabalho foi desenvolvido pela mestranda Corinta da Trindade Dias Neta, sob a orientação da professora Adriane Borda Almeida da Silva e professor Luiz Antônio de Santos França, ambos do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. Como introdução, cabe considerar que na arquitetura as obras envolvem o espaço e o usuário, trazendo sentidos, significados e estímulos, como temperatura, tato e memória. Uma área que também estuda esses estímulos é a área da ergonomia, inspirando assim a realização do presente estudo, que teve como objetivo refletir sobre a produção de sentidos projetos provocada pela interação com o prédio cotada UFPEL. Enquanto método, cabe destacar que esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de geometrias implícitas e produção de sentidos do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, tendo levado em conta a subjetividade da forma arquitetônica como linguagem de comunicação. E foram seguidos quatro passos, sendo a primeira coleta de imagens, o segundo a leitura leiga sobre os sentidos, o terceiro a coleta de informações e, por fim, a análise de produção de sentidos no quarto passo. O local objeto de estudo recebe o nome cotado e nele se encontra o Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas. Este prédio fica na região portuária, na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Nesta imagem é possível observar o prédio antes e após a sua reforma para uso pela instituição de ensino. Como já destacado, o prédio fica na região portuária desta cidade e ele possui em torno de 5.400 m², divididos em dois blocos, sendo um de três andares e um segundo de seis andares. O prédio ficou abandonado por aproximadamente dez anos, sendo comprado pela Universidade em 2009 e reformulado em 2014. Durante a reforma foram modificadas aberturas e espaços internos a fim de produzir ambientes com salas de aula, laboratórios e salas de apoio administrativo. Durante a leitura leiga para a produção de sentidos, seis termos vieram à tona, sendo eles elevação, vertical, falsa iluminação, pesado, labirinto e frieza. Destes três termos cabe serem discutidos em maior detalhe, com o prédio, sendo a frieza trazida pela região, que ainda se encontra na transição para uma região ativa. Ali predomina ainda a cor cinza, típica das regiões portuárias. O termo pesado está ligado ao conjunto arquitetônico solidificado pelos dois blocos e uma única edificação, dando aquela volumetria densa. E o prédio possui caminhos formados para atender as necessidades da instituição, o que acabaram transformando a estrutura com vários percursos intrincados, lhe dando uma caracterização de labirinto. Já alincando a ergonomia e a produção de sentidos, cabe destacar que quando se analisa as sensações experimentadas pelos autores com falta de iluminação e frieza, destaca-se ali a ausência de um olhar voltado à ergonomia física, sobretudo pela iluminação e temperatura. A sensação de labirinto constata-se como uma lacuna em termos de ergonomia organizacional e cognitiva. Já concluindo o trabalho, cabe destacar que a arquitetura não se manifesta somente no aspecto físico e visual, mas também pelo valor, significado e sentido. E uma edificação não se faz somente através de sua apresentação estética, mas também pela relação que ela oferece entre a pessoa que o usufrui. A percepção e sentido podem aprimorar os projetos arquitetônicos, trazendo uma perspectiva de qualidade do ambiente para aquele que o vivencia. E assim os elementos da ergonomia podem contribuir para uma arquitetura e produção de sentidos na relação social, física e organizacional do ambiente. Encerramos aqui com agradecimentos e o nosso contato. Obrigado.